Vai precisar ver por onde que ela entra aí. Deve ser alguma coisa lá dentro da casa, tá ligado? Você entra, vai pegar algum lugar lá que você entra e já pega o atalho pra ir direto. Entendi. Eita, carai. Deve abrir por dentro, tá ligado? Nossa, paladinha, aquele dano na costelinha aí. Nossa, dói, né, mano? Dá até uma envergada assim. Ô, mano, você com essa robalheira sua, ele tá foda, hein? Ah, ele conseguiu sair perto, mano. Achei que eu não ia sair perto, não. Ah, tá ligado. Ô, Felipe, com a noite de volta. Posso? Ah, tá ligado. Venci com 20 anos, velho. 20 anos, irmão? Venci sem morrer a primeira fase. Com medo da mulher, como assim? A mulher cortando a cenoura lá, o Max tá jogando videogame sossegadinho lá, aí de repente ele escuta a mulher ouvindo lá no rádio lá que os grãos do marido custa caro pra caramba no mercado negro e tal. Mano, eu tô vendo. Mano, eu tô até esquecendo de comentar com o Max. A companhia do Max viando aí da medo, velho. Mano, vai ouvindo lá dentro da 갖出去. Mano, vaikich. Mano, prefaziling-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou te matar! Faz combo forte, mano, que aí você ganha um combo livre, né? Tem ali só de Y, vamos ajudar. Mortar! Tá ótimo, tá bom, tá bom pra caralho. Porra! Tá hora, velho. Tá empolgado aqui. Até empolguei também. Ah, aqui ó, captura de arma, 500. Mas não vou tentar não, tá dando tão certo nas esquivas. Na hora que ela atacar os de longe, que você acaba defendendo um, você tem. Aqueles de um em um, tá ligado? Ah, Lanza, eu acho que não dá não, viu, mano? É. Uh! Agora você morre. Caralho, não acredito. Agora já era, filha. Perdeu. Perdeu, filha. Vem. Cacucá e ativou o Sharingan, filha. Já era. Caramba, mano. Toma! Toma! Que pariu. Ah que pariu. Eu ia fazer isso. Só que eu não queria que ele fizesse agora, entendeu? Ai, mano, que gasto! O que você fez com o El Toll? Você quer a revista? E eu sei o que aquele que era. Mas essa sofrimento foi por alguma coisa. O seu, o meu. Nós fizemos algo para as pessoas. Nós compartilhamos. Você quer que o saiba de tudo? Não, não. Isso! Não, não eu vou descer. Não, não. Ah, eu vou descer com os dois. Ah, sim. Beleza. Oh, sim. Obrigado. Tá. Nossa, amor. Você tá dando muito dano nela. Vai, filho. Quase. Na hora que eu ia usar o meu foco, mano. Na hora que eu ia usar o meu foco, velho. Quase. Iiii. Começou. Mano, o primeiro estágio dela é fácil. Não é difícil, não. É isso, irmão. Agora vamos ver agora. É, né? Você deve ter cuidado. Você deu pra quem? Pra você? Ah, meu Deus. Sim. Ok. Merda. Eu fiz certo. Faz o transferente Y pro quarto dela, cara. Vê se ela... Você não derruba. Você não derruba. Ah. 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 Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. 40, 40. Dá pra poder passar ela mais fácil, mano, com menos idade. Nossa, tá lindo isso aí. Eu acho que ela tem uma terceira fase. Será? Não, tem não. Não tem aqui. Pera aí. A boa chegada é uma paulada, filho. Taca na boca já, vou dar gacete. Tipo assim, roubado, toma. Entendeu? Aí, ó. Quando você dá parry, Caio, eu acho que o golpe fraco dá mais dano na postura, golpe rápido. Sim. 8 metros. Come on. Tente mais. Tente mais. Tente mais. Tente mais. Essa porrada que ele me dá é mais rápida a esquiva dela, mano. Come on. Quebrou a minha postura. Vamos lá. 41, tá ótimo. That's all you need to know. After 8 years of training... ...tá quase na metade. Do better. Agora que eu percebi que a barra de postura é igual... ...a barra do Skyrim. ... Ué! E aí E aí E aí E aí E aí Beleza vou perder mais uma idade aqui praticamente provavelmente E aí E aí E aí E aí Nossa É verdade Aprendi o xuxa aí Acabei de aprender o chutão Chutão xabla A sua aliança e a sua aliança Será a sua aliança Saca o pau dele de novo Verdade Agora não entendi mais não Oh Essa foi da hora Vamos lá hein Tá novinha ainda hein 43 anos mano Última fase Bora lá hein No final Você ainda é aquele mesmo filho que eu preciso Não 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 Tá ótimo Não 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 Você deve guardar o talisman Não 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 Ele Ele de Mudra O que o outro faz o outro, ele pode romper o outro. Suas mãos vão fora como um brilho, e o outro não quer lutar mais. Legenda por Sônia Ruberti